Oi, pessoal, eu sou o professor de Física Gustavo Santana e na aula de hoje a gente está falando sobre o trabalho realizado por uma força. O que é trabalho? Vamos lembrar, trabalho é energia transferida para um corpo ou de um corpo através da aplicação de uma força, certo? Até o momento, até agora, a gente viu o trabalho de uma força constante. Agora, a gente vai abrir o leque, a gente vai ver como é que você calcula o trabalho de uma força qualquer, de uma força genérica, seja ela constante ou variável. Mas, como uma forma de introduzir, vamos voltar ao que a gente estava fazendo até o vídeo anterior. Vamos voltar para um caso, um exemplo de uma força constante. Considere uma força constante. Você está empurrando uma caixa com uma força constante e essa caixa moveu uma distância d. Vamos aqui traçar um gráfico. Vamos aqui traçar um gráfico da força em função do deslocamento. Vamos colocar nesse cantinho aqui o gráfico da força em função do deslocamento. Você está empurrando uma caixa e você pode observar que você empurrou essa caixa com uma força que vamos chamar de F1. E essa caixa moveu uma distância d. Como é que fica o gráfico de uma força versus deslocamento? Bom, como uma força é constante, o gráfico da força em função do deslocamento é uma reta, é uma linha horizontal. Quando ele deslocou 1 m, a força é igual a F1. Quando já tinha percorrido 2 m, a força também é igual a F1. 3 m, a força é F1. Para cada instante, a força é igual a F1, pois a gente está no caso de uma força constante. Certo? Beleza. Por que a gente está fazendo isso? Por causa do seguinte, o trabalho realizado por essa força corresponde à área abaixo da curva dessa curva aqui. Se eu pegar essa curva e calcular a área abaixo dela, eu vou encontrar o trabalho realizado por essa força. Aí você pergunta, área abaixo da curva? Como assim área abaixo da curva? É a área, a gente fala área abaixo da curva, mas é a área que vai da curva até esse eixo x aqui. Se eu pegar essa curva, a área que vai dessa curva até esse eixo x aqui, eu andei, eu apliquei uma força F1 ao longo de uma distância d1. Então, a área abaixo da curva vai ser esse retângulo aqui, que vai dessa curva até esse eixo x aqui. Então, é a área desse retângulo. A área desse retângulo vai corresponder ao meu trabalho. Olha só, eu tenho um retângulo de comprimento d1 e de largura que vale F1. Qual é a área desse retângulo? A área de um retângulo é obtida multiplicando o comprimento pela largura. E o produto do comprimento pela largura vai ser F1 vezes d1, certo? E isso é numericamente igual ao trabalho. O trabalho dessa força é força vezes locamento. A gente viu isso no vídeo anterior. Então, a gente viu que, para uma força constante, o trabalho é numericamente igual à área abaixo da curva. Certo? E isso vai valer para qualquer tipo de força. Para qualquer tipo de força, seja ela constante ou seja variável, vai valer isso. O trabalho vai ser a área abaixo da curva. Ou melhor, a área que vai da curva até o eixo x. Se a gente tivesse, ainda nesse caso da força constante, se a força não fosse positiva, aqui a gente tem uma força positiva, a curva está acima do eixo x. Se a gente tivesse uma força negativa, vamos trabalhar com casos de uma força negativa. Vamos colocar em vermelho uma outra força. Alguém, alguma outra pessoa está aplicando uma força nessa mesma caixa. E essa força é negativa. Então, aqui a gente tem uma caixa, né? A gente tem uma caixa. Você está aplicando uma força para a direita. E a caixa tem uma velocidade para a direita. Já uma outra pessoa está aplicando uma força para a esquerda. A força vai ser negativa, certo? Vamos traçar o gráfico dessa força para a esquerda. Essa força, como ela é negativa, ela vai ser por aqui, assim, ó. A pessoa está aplicando uma força f₂. E f₂ tem um valor negativo. Ao longo do deslocamento, essa força é constante, igual a f₂. A área abaixo da curva, né? A área que vai da curva até o eixo x, é essa área aqui. É a área desse retângulo aqui, ó. A área também vai ser a distância d vezes a largura f₂. O trabalho também vai ser f₂ vezes d, vezes d₁. Acontece que essa força é negativa. Então, o trabalho vai ser negativo. Então, quando a gente fala área abaixo da curva, quando essa área está acima do eixo x, esse trabalho vai ser positivo. E quando está abaixo do eixo x, esse trabalho é negativo. Isso vale para a força constante e vai valer também para a força variável. Vamos, então, para a força variável. Para a força variável, nós temos isso. Para qualquer tipo de força, seja ela constante ou variável, seja ela paralela ao deslocamento ou não, o trabalho desenvolvido pode ser calculado pela área abaixo da curva de um gráfico da força em função do deslocamento. Então, aqui a gente tem, olha esse gráfico aqui, a gente tem um gráfico de uma força em função do deslocamento e esse gráfico é variável. A força é grande, depois diminuiu, depois aumentou de novo, depois diminuiu de novo, depois aumentou. Veja que a força está variando ao longo desse deslocamento, certo? Como é que eu posso calcular essa área abaixo da curva? Bom, eu posso pegar essa curva e dividir em vários pedacinhos. Eu vou pegar essa curva aqui, essa curva em vermelho, e vou dividir em vários pedacinhos. Para cada pedacinho, eu vou determinar um retângulo. A área abaixo da curva vai ser a área de vários retângulos. Aqui eu tenho um pequeno retângulo, aí depois aqui eu tenho outro retângulo, aqui eu tenho outro retângulo. eu posso dividir a área abaixo da curva em uma área de vários retângulos. Esses retângulos, a largura de cada um desses retângulos é muito pequena, tende a zero. Então, se eu conseguir dividir em vários retângulos com larguras bem pequenas e somar essas áreas aqui, eu vou ter a área abaixo da curva, certo? Só que isso é muito trabalhoso e não fica preciso, já que eu estou aqui trabalhando com retângulos que têm uma certa dimensão, né? Trabalhoso demais. O que acontece das questões, seja de vestibular ou seja de concurso? Geralmente, quando a força é variável, a força em função do deslocamento vai ser um triângulo. Calcular a área abaixo da curva de um triângulo é fácil, né? Vai ser a área desse triângulo retângulo aqui, ó. A gente vai pegar o comprimento, multiplicar pela largura e dividir por 2. Então, a gente vai trabalhar com figuras geométricas fáceis, né? Fáceis que a gente já consegue calcular a área. Já no caso de um vestibular ou de um concurso que cobra o conceito de integral, então, a gente vai para uma definição mais precisa do conceito de trabalho. O trabalho vai ser a integral da força em função do deslocamento. E isso, a integral da força em função do deslocamento, nada mais é que a área abaixo da curva. Então, quando a gente fala de área abaixo da curva ou a integral da força em função do deslocamento, a gente está falando na mesma coisa. Então, para qualquer tipo de força, o trabalho é a área abaixo da curva da força em função do deslocamento. Em outras palavras, o trabalho é a integral da força em função do deslocamento. Se você não está estudando integral, se você não está estudando derivada, se o seu vestibular não cobra esses assuntos, se o seu concurso não cobra esses assuntos, então, esquece dessa parte. Não precisa ficar tenso com esse conceito de integral. Já se você está estudando para um vestibular que cobra esses conceitos, como a ITA e IME, ou um concurso que cobra esse tipo de conceito, de derivada integral, então, você precisa saber disso. O trabalho vai ser a integral da força em função do deslocamento. Em outras palavras, o trabalho é numericamente igual à área abaixo da curva. E quando eu falo área abaixo da curva, é a área que vai da curva, do gráfico da força em função do deslocamento até o eixo X. E um detalhe importante é que se essa área abaixo da curva está acima do eixo X, nós estivemos falando de uma força positiva, esse trabalho vai ser positivo. Já se a força é negativa, se nós estivermos abaixo do eixo X, a gente vai ter um trabalho negativo. Então, essa é a observação que eu coloquei aqui embaixo. Essa é a observação que eu coloquei aqui embaixo. E aí Há um detalhe importante. Para a área acima do eixo X, o trabalho é positivo. Para a área abaixo do eixo X, o trabalho é negativo. Logo, no exemplo da figura abaixo, o trabalho da força F é obtido pela subtração da área A1 com a área A2. Então, se a gente tem aqui... Se nós tivermos aqui um gráfico que é uma força variável, note que esse gráfico está acima desse eixo X aqui. Então, a gente vai pegar, calcular essa área e o trabalho vai ser numericamente igual a essa área, certo? E esse trabalho vai ser positivo. Esse trabalho é maior que zero. Agora, se a gente estiver trabalhando com uma força negativa, ela é variável, mas negativa, está aqui abaixo do eixo X, a área, a gente vai calcular essa área. Calculada a área, a gente vai colocar o valor negativo dela. A gente vai multiplicar por menos 1. Então, o trabalho é numericamente igual a área, mas vai ser um trabalho negativo. Quando está abaixo do eixo X, é um trabalho negativo, certo? Então, neste exemplo aqui, a gente tem os dois casos. A gente tem uma parcela de força positiva e uma parcela de força negativa. O que a gente faz? A gente vai dividir essa curva em duas regiões. Aqui, eu tenho uma região da força positiva. Vai até aqui. Aqui, atingir força igual a zero, certo? Já em seguida, a gente tem uma região de força negativa. Essa região aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em duas áreas. Essa primeira área, eu vou chamar de A₁. Se eu conseguir calcular essa área aqui, eu vou chamar essa área de A₁. Depois, para essa região da força negativa, se eu conseguir calcular essa área aqui, eu posso chamar essa área que eu calculei de A₂. O trabalho vai ser numericamente igual a A₁ menos A₂. Então, eu vou pegar a área positiva e subtrair da área negativa. Beleza, pessoal? Vamos fazer uma questão que cobra esse conceito? Vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. Exercício. Sobre uma partícula, há de uma força cuja intensidade depende da posição desse objeto. E ela é dada por F igual a 3x² N ao longo do eixo I, ao longo do eixo x. Aqui nós temos o versor unitário I que tem a mesma direção e sentido do eixo x. Letra A. Qual o trabalho realizado pela força sobre essa partícula quando essa partícula vai de x igual a 2 até x igual a 3? Se a gente tivesse uma força constante, se a gente tivesse uma força constante, não é 3x², não. Considere que a força é 3 N, certo? E a gente quer o trabalho realizado por essa força quando ela desloca de x igual a 2 até x igual a 3. Então, aqui nós temos x igual a 2, aqui nós temos x igual a 3, e a força é de 3 N. Como é que eu calculo o trabalho? Eu vou calcular a área abaixo da curva de x igual a 2 até x igual a 3. Então, eu vou ter aqui um retângulo, certo? Dos meus limites 2 e 3, e vou calcular essa área aqui, a área abaixo da curva, ou seja, a área que vai da curva da força até o eixo x, certo? É essa área aqui. Nós temos aqui o comprimento igual a 1, nós temos um retângulo cujo comprimento vai de 2 até 3, ou seja, o comprimento vale 1, e a largura vale 3. Essa área desse retângulo corresponde ao produto do comprimento pela largura. 1 vezes 3 é igual a 3, né? Então, o trabalho vai ser igual a 3, beleza? Beleza! Mas a gente não tem uma força constante, a gente tem uma força variável, e essa força é igual a 3x², a força é igual a 3x², então, ela é variável. Vamos desenhar esse gráfico para a gente conseguir visualizar melhor. aqui nós temos uma força em função do eixo x, e essa força é dada por 3x². 3x², nós temos o gráfico de uma função parabólica e com cavidade voltada para cima, já que o coeficiente que multiplica x² é maior do que zero. Então, a gente tem uma parábola com a cavidade voltada para cima. E a gente quer o trabalho quando a partícula desloca de x igual a 2 até x igual a 3. Então, vamos dizer que aqui nós temos x igual a 2, e vamos dizer que aqui a gente tem x igual a 3. Vamos determinar a força para alguns pontos desse gráfico, só para a gente visualizar esse gráfico. Quando a gente tem x igual a zero, a força é igual a 3x², certo? Quando x igual a zero, a força é igual a 3 vezes zero ao quadrado, isso é igual a zero. Então, para x igual a zero, a gente está nesse ponto aqui, com força igual a zero. A força para x igual a 1 vale 3 vezes 1 ao quadrado, e isso é igual a 3. Então, quando x igual a 1, a força vale 3. A força para x igual a 2 vale 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, para x igual a 2, nós temos uma força que vale 12. E para x igual a 3, a força para x igual a 3 é igual a 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, aqui a gente tem força igual a 27 N, certo? Beleza. Certo. E a gente quer pular o trabalho realizado por essa força de x igual a 2 até x igual a 3. Vamos lá. Bom, imagina que isso cai no seu vestibular, no seu concurso, e você não sabe o conceito de integral e derivada. Tem como resolver essa questão? A força, a gente não sabe calcular essa área abaixo dessa curva. Aqui nós temos uma curvatura, a força faz uma curvatura. Qual a área disso? A gente não sabe. Mas, bom, a gente pode aproximar. se as alternativas da questão estiverem bem espaçadas, a gente consegue calcular aproximadamente, porque aqui a gente tem algo parecido com um trapézio. Aqui nós temos a altura de um trapézio, aqui nós temos uma base menor, aqui nós temos uma base maior, e aqui a gente pode simplificar para uma reta. Essa curvatura, a gente pode simplificar para uma reta. Então, a gente teria aqui um trapézio. Como é que a gente calcula a área desse trapézio? A área do trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. É assim que a gente calcula a área do trapézio. Qual é a base menor? Essa base aqui, vale 12. A área do trapézio é igual a 12 mais a base maior, que vale 27. 12 mais 27 vezes a altura. A altura vai de 2 até 3. Então, a altura vale 1, certo? A altura aqui vale 1 dividido por 2. A área do trapézio é igual a 12 mais 27 é igual a 39. 39 vezes 1 dividido por 2, certo? 39 dividido por 2 é quase 20, né? 39 é quase 40 e 40 dividido por 2 é 20, certo? Então, é quase 20. Vai ser 19,5. Certo? A gente pode dizer que 39 é 40 menos 1 nós temos 40 menos 1 dividido por 2 isso é igual a 40 dividido por 2 menos 1 sobre 2 isso é igual a 40 sobre 2 20 e 1 sobre 2 é igual a 0,5 20 menos 0,5 é igual a 19,5 a área do trapézio vai ser 19,5 bom então a área é 19,5 e o trabalho o trabalho vai ser numericamente igual a área mas aqui a gente está simplificando a gente simplificou para a área de um trapézio então a vamos dizer que o trabalho é aproximadamente igual a 19,5 certo? E a unidade é já, Onis a gente está trabalhando tudo no SI a força está em newtons ao deslocamento está em metros então nós vamos ter um trabalho também no SI e a unidade para trabalho no SI é Jouan beleza? Certo isso é um cálculo aproximado vamos agora para o cálculo para quem é familiarizado com integração se você não é familiarizado e não vai cair no seu vestibular no seu concurso então avança um pouquinho o vídeo não se preocupa com isso aqui não não vale a pena esquentar a cabeça e eu não vou aqui explicar muito sobre o processo de integração porque a maior parte dos alunos que estão assistindo esse vídeo não vão lidar com isso então não faz sentido eu causar uma preocupação à toa então se você já é familiarizado com integração você vai conseguir entender isso aqui sem eu precisar explicar como se integra uma função polinomial então vamos lá vou considerar que você já sabe integração de uma função polinomial o trabalho é igual a o trabalho é a integral da força da força em função do deslocamento fdx a integral de fdx o trabalho vai ser a integral quanto que vale a força vale 3x² 3x² dx o trabalho vai ser a integral como é que a gente integra 3x² o trabalho vai ser igual a integral de 3x² como é que a gente vai fazer essa integração a gente vai somar uma unidade no expoente o expoente aqui não é 2 a gente vai somar unidade vai ficar o expoente para 3 e depois a gente vai dividir o resultado pelo valor desse novo expoente então a gente tinha 3x² agora a gente vai ficar com 3x³ a gente aumentou o expoente uma unidade e esse novo valor de unidade que vale 3 a gente vai colocar aqui no denominador o trabalho é 3x³ dividido por 3 certo e quais são os limites de integração vai de x inicial até x final no caso a gente está indo de x igual a 2 até x igual a 3 então a gente está em os limites da integração é de 2 até 3 então aqui a gente vai colocar que os limites da integração é de 2 até 3 o trabalho é 3x³ sobre 3 corresponde a x³ x³ com x indo de 2 até 3 isso é igual a 3³ menos 2³ quanto que vale 3³ 3² 9 9 vezes 3 27 então fica 27 menos 2³ 2² vale 4 2 vezes 2 4 e 4 vezes 2 é igual a 8 então 27 menos 8 27 menos 8 é igual a 19 beleza pessoal olha só a gente encontrou algo muito próximo ao calculado pelo pela aproximação de um trapézio foi um pouquinho menor que o valor calculado por um trapézio e tinha que ser um pouquinho menor porque quando a gente calculou a área de um trapézio olha que a gente pegou um pouquinho a mais do que o valor correto essa região que eu vou pintar de vermelho quando eu aproximei por um trapézio eu estou pegando essa região aqui que na verdade não faz parte da área abaixo da curva então o valor quando eu calculei 19,5 eu deveria saber que o valor correto é um pouco inferior a isso porque eu estou pegando essa região que eu estou destacando de vermelho certo? então beleza calcular utilizando trapézio deu quase o valor resultado e se as alternativas fossem espaçadas se a gente tivesse a alternativa A, B, C A igual a 18 B igual a 19 C igual a 20 a gente conseguiria saber qual é a resposta correta se A fosse 15 B igual a 19 C igual a 35 bem espaçada a gente conseguiria saber qual a alternativa correta beleza? pessoal faltou a gente resolver a alternativa B tem que resolver a alternativa B letra B desconsiderando outras forças aplicadas sobre a partícula podemos dizer que a velocidade da partícula aumenta diminui ou permanece constante bom o que a gente sabe a gente tem a aplicação de uma força e essa força ocasionou um trabalho positivo vale 19 J certo? então desconsiderando não existindo outras forças a gente vai ter apenas essa força 3x ao quadrado resultando em um trabalho positivo ou seja esse trabalho está fornecendo energia para a partícula a gente vai ter um aumento da energia cinética aumento da velocidade então podemos dizer que a velocidade da partícula vai aumentar a gente vai ter um fornecimento de energia aumentando a energia cinética da partícula beleza pessoal? agora sim vamos agora falar sobre trabalho da força elástica vamos ver sobre o trabalho realizado por uma força elástica a gente já estudou força elástica quando a gente estudou força elástica a gente viu que a força é menos K vezes X a força é esse sinal negativo nos diz que a força é contrária ao movimento e ela é proporcional ao deslocamento e essa constante de proporcionalidade a gente chama de K a gente utiliza geralmente a letra K é a constante elástica na mola certo? vamos lá a força é menos K vezes X se essa mola está distendendo a força vai procurar voltar para a sua posição original sua posição de equilíbrio então se está distendendo tem um objeto que distendeu a força vai ser para a esquerda já se a mola está contraída em relação a posição original a força vai ser para a direita vai ser sempre contrário ao movimento e como ela é contrária ao movimento a gente tem esse sinal negativo portanto a gente tem aqui no gráfico da força em relação ao deslocamento uma força negativa não é um deslocamento positivo e a força vai ser negativa essa força é dada por menos K vezes X opa menos K vezes X certo? beleza agora como é que a gente calcula o trabalho realizado por essa força a gente viu que o trabalho de qualquer força vai ser a área abaixo da curva ou melhor a área que vai da curva até o eixo X certo? então vai ser a área desse triângulo aqui a gente já viu a área de um triângulo a gente na verdade a gente calcula a área de um trapézio vamos calcular a área desse triângulo aqui então a gente tem uma força realizada por uma força elástica um trabalho realizado por uma força elástica que deslocou de uma distância X qual vai ser a área? a área é igual a a área desse triângulo aqui a base vale X a altura vale K vezes X então a área do triângulo a base vezes a altura dividido por 2 ficamos com KX² dividido por 2 sendo que o trabalho vai ser negativo certo? que aqui nós temos a força negativa o trabalho vai ser menor que 0 e vai valer menos KX² sobre 2 agora vamos considerar que a posição inicial não é a posição igual a 0 vamos considerar que a posição inicial vale X1 e a posição final vale X2 como é que fica a nossa curva? nós temos o seguinte nós temos uma força nós temos uma força ao longo do deslocamento e a posição a força começa a ser aplicada na posição X1 e vai até a posição X2 então a gente vai ter isso daqui a gente vai ter este gráfico aqui certo? qual vai ser a área abaixo da curva? vai ser esta área aqui vai ser a área do trapézio a gente vai calcular a base menor a base maior a altura e aplicar a área do trapézio portanto o trabalho vai ser numericamente igual a área do trapézio e a área do trapézio é igual a base menor quanto que vale esta base menor aqui? esta base menor corresponde a força para a posição X1 e qual é a força para a posição X1? a força corresponde a menos KX como X vale X1 a força vai ser menos KX1 e aqui nós temos a força igual a menos KX2 então a base menor vai ser KX1 e a base maior vai ser KX2 a área do trapézio vamos colocar aqui a área deste trapézio corresponde a base menor KX1 mais a base maior KX2 X2 vezes a altura a altura é este deslocamento aqui vai de X1 até X2 portanto a altura vai ser X2 menos X1 e tudo isso dividido por 2 então é só resolver isto aqui KX1 mais KX2 multiplicado por X2 menos X1 dividido por 2 isto é igual a KX1 vezes X2 KX1 mais KX1 vezes menos X1 KX1 ao quadrado KX2 vezes X2 KX2 ao quadrado menos KX2 KX1 tudo isso dividido por 2 dividido por 2 beleza vamos fazer a mesma coisa utilizando agora o conceito de integral para quem já é familiarizado com isso se não for é só avançar um pouco o vídeo não precisa se preocupar com isso vamos fazer a integral o trabalho é a integral da força em função do deslocamento e os limites de integração vai ser X1 e X2 ou XI e XF vamos calcular esta integral a força a força vale menos KX certo? menos KX então menos KX DX qual é a integral de K vezes X? aqui nós temos menos KX elevado ao expoente 1 a gente vai aumentar esse expoente em uma unidade e em seguida a gente vai dividir tudo pelo resultado desse novo expoente então ficamos com menos KX ao quadrado dividido por 2 e os limites de integração são XI e XF portanto o trabalho vai ser menos K dividido por 2 vezes XF XF ao quadrado menos XI ao quadrado isso é igual a menos bom já está simplificado se a gente for retirar o sinal negativo ficamos com K sobre 2 XI ao quadrado menos XF ao quadrado então a gente pode utilizar uma dessas expressões aqui então a gente obteve o mesmo resultado que a gente fez calculando a área do trapézio e quando a posição inicial vale zero a gente tem a área de um triângulo beleza pessoal é assim que a gente calcula o trabalho realizado pela força elástica o trabalho realizado pela força elástica vai ser menos KX ao quadrado sobre 2 ou vai ser menos menos K sobre 2 XF ao quadrado menos XI ao quadrado beleza esse é o trabalho da força elástica pessoal agora o teorema do trabalho e energia cinética para uma força qualquer a gente já viu a relação entre trabalho e energia cinética para uma força constante agora a gente vai ver a relação entre trabalho e energia cinética para uma força qualquer seja constante ou não a gente vai ver aqui do conceito do trabalho que a gente vai chegar à conclusão de que o trabalho corresponde à variação da energia cinética a gente já viu que o trabalho é integral de Fdx certo? beleza o trabalho é igual a integral de Fdx e Fdx corresponde à massa do objeto vezes a sua aceleração então nós temos a integral de massa vezes a aceleração dx beleza até aqui e o que corresponde à aceleração a aceleração corresponde à derivada da velocidade em função do tempo então o trabalho corresponde à integral de massa dv dt dx beleza até aqui certo só que dx dt dx dx dividido por dt corresponde à velocidade velocidade corresponde à derivada da posição em função do tempo não é isso mesmo? então a gente vai trocar dx dividido por dt a gente vai trocar pela velocidade o trabalho é a integral da massa vezes a velocidade dv então agora a gente está integrando em relação à velocidade certo? e qual é a integral de mvdv? aqui nós temos v com o expoente 1 podemos escrever que v corresponde a v elevado a 1 como é que a gente integra isso aqui? a constante m fica multiplicando como é que a gente integra isso aqui? o expoente soma a unidade e esse resultado a gente passa a gente vai dividir o resultado pelo valor desse novo expoente então aqui a gente tem mv elevado ao expoente 2 a gente pegou esse 1 soma a unidade e agora a gente vai dividir pelo valor desse novo expoente que é o 2 então a gente dividiu por 2 então é isso o trabalho é mv² sobre 2 e os limites da integração é a velocidade inicial e a velocidade final certo? então o trabalho corresponde a m vezes m sobre 2 multiplicado por v² e que os limites da integração é v inicial e a velocidade final isso é m sobre 2 velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado ou seja a gente fica com mv² sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2 isso aqui é a energia cinética final e isso aqui é a energia cinética inicial então nós temos aqui a variação da energia cinética encontramos que o trabalho corresponde à variação da energia cinética beleza? então é isso o trabalho é a variação da energia cinética em que a variação da energia cinética corresponde a m velocidade final ao quadrado menos m dividido por 2 menos m em velocidade inicial ao quadrado sobre 2 beleza? aqui é a energia cinética aqui é a energia cinética final e esse termo aqui é a energia cinética inicial beleza pessoal? tchau! 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 Obrigado.